Hello, guys! Eu sou a Luciana Loureiro, English Teacher, e estou aqui hoje com a nossa perfeita Márcia Loureiro. Hi, people! A gente resolveu fazer essa série de vídeos para responder as perguntas e dúvidas que a gente recebe dos nossos alunos. Olha a situação de hoje. Entendo muito, mas na hora de falar é um horror. Isso é uma reclamação muito comum que a gente tem. Márcia Loureiro, como resolver? Realmente falar é uma habilidade que muitas pessoas têm dificuldade. Mas por quê? Porque não treinam. Para falar, você precisa repetir as palavras, produzir o som e fazer os treinos. Fazer exercícios orais através de perguntas e respostas. Então, ela é uma habilidade. Você vai desenvolver à medida que você treinar. Isso mesmo, gente. O speaking é uma das quatro habilidades do inglês e você precisa treinar. As pessoas têm, às vezes, uma expectativa um pouco irreal, que vão falar muito rápido. Gente, mas é um processo. O aprendizado do inglês é um processo. Você desenvolver a fala, falar inglês fluentemente vai levar um tempo. Além de levar um tempo, você vai ter que incluir na sua rotina exercícios, como a Márcia falou. Alguns exercícios bem básicos para vocês já implementarem a partir de hoje. Tudo o que aprender, qualquer palavra, expressão, estrutura, repetir em voz alta. Muitos alunos não repetem. Gente, essa é uma dica óbvia. Mas é óbvia, mas a maioria dos alunos não faz. Eles entendem e acham que está ok. Então está. Está tudo bem, eu entendi. Eu entendi. Não, não adianta entender. Você tem que repetir. Exatamente. Você tem que produzir o som. Isso. Você tem que treinar a sua pronúncia para te dar segurança. Para na hora que você precisar falar sozinho, você vai conversar. Isso mesmo. Então, se você é iniciante ou intermediário, não tem problema. Repita tudo. Aprender uma expressão, repita. Outro exercício excelente. Colocar aquela palavra ou expressão nova dentro da sua realidade. Forma uma frase. Aprender uma palavra? Forma uma frase dentro do seu nível de proficiência. Ou básico, ou intermediário, ou avançado. Dê o que a gente fala sempre. Dá vida para as coisas que você aprender. Tem um caderno para fazer as suas anotações. Então, repetir em voz alta. Formar frases. Ler textos em voz alta dentro do seu nível também. Na internet você encontra muitos sites, muitos textos em inglês. Então, ler em voz alta é um excelente exercício. Se você já é um pouquinho mais avançado, intermediário, a partir do final do básico, assim, recontar, né? Ler um parágrafo. Reconta com as suas próprias palavras. Ou seja, vai treinando para você desenvolver a habilidade de falar. No começo não é fácil. No começo é difícil. A gente fica sem graça. Ah, vou errar, não vou conseguir. Mas, gente, entenda que é difícil para todo mundo. Só chegou lá quem não desistiu. Exatamente. Então, inclua a prática do speaking na sua rotina. Fale, não tenha vergonha. Repita em voz alta. Forme frases. Leia em voz alta. Tem alguma outra dica, Marcia? É, não, você pensa bem, às vezes quando vem um estrangeiro aqui, né, para o Brasil, a gente acha tão bonitinho eles falando, cometendo erros. Então, a gente tem esse mesmo direito. Então, para destravar, você precisa falar e não ter medo de cometer erros. Gente, não ter medo, né? Se veja como um aluno e outra coisa, vai cometer erros. É impossível aprender uma nova habilidade e se tornar bom em qualquer coisa sem antes errar. E muito. Então, já espere errar, vai errar. Mas não tem problema nenhum. Isso é parte natural de qualquer processo de aprendizado. Então, nesse caso aqui, na hora de falar é um horror, como que a gente vai sair disso? Começando a falar. Exatamente. Uma frase, uma palavra, uma expressão e assim a gente vai aumentando e pouco a pouco chega na fluência em inglês e vai falar com conforto e segurança. Só, gente, que até chegar a falar com conforto e segurança, a gente vai passar alguns perrengues. Isso é uma coisa natural, não é só com você, com todos os alunos. Isso mesmo. Gente, qualquer dúvida, pergunta ou orientação, só nos mandar via direct no Instagram que a gente vai ter muita alegria em contribuir. Um beijo e até a próxima. See you.